Na BR-262, um caminhoneiro ficou ferido em um acidente entre Manhoaçu e o distrito de Realeza. Aí, ó, o caminhão baú, carregado com placas de energia solar, ele saiu da pista, bateu em algumas árvores e tombou em seguida, né? A cabine do veículo virou um monte de ferro retorcido, como a gente vê na imagem, né? Olha lá. O motorista de 40 anos estava com as pernas presas às ferragens. É porque vem tudo junto, né? Sai. Sai. E prende mesmo, motorista. O Corpo de Bombeiros usou um desencarcerador, é o nome, né? Para retirar. Ele chama-se alicate corte, né, gente? O nome técnico é desencarcerador. O tempo todo o condutor estava consciente. Até ajuda, né? Porque na hora que vai desencarcerar, ele fala, opa, está machucado aí, não mexe não. Ele foi imobilizado e prontamente atendido pelo SAMU, o serviço de atendimento móvel de urgência que a guarnição do SAMU levou para o hospital. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local do acidente para fazer o registro de praxe, né? Considerando estar no Rodovia Federal, é competência da PRF lavrar aí o auto de ocorrência para os procedimentos de praxe. Tem momentos que os socorristas, né, do SAMU e a turma dos bombeiros estão prestando socorro. E tem toda uma disciplina, né? Vê a proteção ali, né? Chamado de colar cervical, né? Alguns chamam de colete cervical, faz essa proteção para que não tenha nenhuma lesão, né? Lesão na coluna, principalmente, né? E como fica preso a ferragem, costuma ter fratura, né? É, tá aí. Foi só um susto para ele, né? Susto e o prejuízo material. Bastante atenção nas estradas, viu, gente? Há um segundinho aí de distração. Esse tan de buraco que tem nessas pistas nossas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!